Quando são 15 horas e 58 minutos começa, acontece o gol e vai o 3-0, segundo tempo de jogo. Olha a pressão em cima deles, olha. Está autorizado. Mateu, bateu por baixo, cortou a naga. Está pressionando lá, olha. Está tocando a bola. Tempo está fresquinho para jogar um bom futebol. Está jogando aqui no lateral. Está jogando o gol. Tempo está jogando. Tempo está jogando. Tempo está jogando. Dependeu o goleiro. O goleiro é o capitão do bairro 3. Falta. Ajeitou com muito carinho. Está autorizado. Bateu. Olha lá, pela linha de fundo. Desviou na barreira e bateu lá na ponta esquerda. Bora lá. Cadê? Cadê? Ateção o atalba. Ateção a a tecla e O o atalba. vai tocando a bola o time do complexo, meteu essa bola de 3 dedos meteu esse gol do gagueiro tudo ali no C2 me campo é uma bola absoluta bola teme não sair bate aí, bate tá, tá valendo hein vou ter essa bola pra trás vou contratar aqui agora me solando com a camisa 8 ali faltar uma bola, bateu meteu um volei ali, olha lá, bebeu com uma bola, bateu na linha de futebol me solando com a Mрамé Boa bola, boa bola Estou lá no lateral Botar essa bola na área Evitou a saída E aí Tocar do outro lado é perigo Está autorizado Botou essa bola Botou as águas Bateu para fora Quando são 16 horas e 8 minutos Continua complexo 2 a 0 Botou a tabela É gol Gol do complexo Quando até eu esperava que ele ia tocar essa bola para trás Ele tocou para o gol Compreendendo o goleiro do Maio 13 Complexo 3 a 0 Vai tornando o jogo ficando fácil A metade do complexo vai a 13 pontos E o bairro 13 permanece com 5 pontos Vai tornando o jogo ficando fácil Passem fácil Boa bola, boa bola Deu na frente do goleiro E a bola não saiu Você não faz meu amigo Futebol pune Já teve boas oportunidades A equipe do Baio 13 não faz gol Vamos de bola Camisa 8 Toma do setor Camisa 8 do complexo Vai calar com a boca na cara Foi desarmado Quebrou o goleiro não, quebrou bonito Defendeu o goleiro Muita tranquilidade, mas também dá uma certa pressão Mandou seguir Mandou seguir Passou, pensou para a bola Dois em cima dele Vai botar essa bola lá na área Falta lá na lateral Acabou do Baio 13 Futebol pune Tá passando um pouco Deu um giro e levou logo dois Focou no meio E recuperou o lateral Muito compacto Jogando muito arrumadinho O time do complexo Aquele jogador lá Tá jogando uma barbaridade Pergunta 8 Esperou Tô aqui no lateral Falta lá na lateral esquerda A favor do complexo Ocultim Fez a ensaiada Bateu Perdeu Embaixo da trave Bela jogada do complexo Continua o complexo 3 E vai o 3-0 Quase 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 No quarto gol Bola jogada do complexo Pai Quase Bola Bola Tanta bola Bola tem, mas fica no alto. Olha que falta aquele jogador, parreia a bola com categoria, se tocar do outro lado é perigo, tocou. Devolveu e defendeu o goleirão. Barrinha ali no vazio. Bola se colando no pé dele. Foi uma boa, pediu e recebeu, correu uma barbaridade. Defendeu o goleirão, está valendo isso tudo. Olha lá, pela linha de fundo, é tiro de meta. E perde mais um gol do time do Goiás 13. Olha lá no goleirão. Não deu nem um minuto de acréscimo, terminou, complexo 3. Olha o 3 e 0. Carioca Esporte. Rua Uruguaiana 145. Tudo em material esportivo para profissional e amador. É aqui, procura o seu Jorge.